Está ao vivo aqui com o Rei de Verdade, conversando hoje com o presidente da OAB na Paraíba, doutor Arisson Tagino, que está contando, revelando, abrindo aqui o coração no Rei de Verdade, falando sobre tudo aqui, doutor Arisson. E eu perguntei no bloco anterior se esse movimento de rompimento, distanciamento com o ex-presidente Paulo Maia, com quem se foi eleito no seu primeiro mandato, é fruto da dificuldade de valorizar o legado, que isso é levantado, ou de dificuldade de manter ali alguns nomes do Paulo Maia em relação à gestão atual. Luiz, eu lhe confesso que não se iria dizer com exatidão, porque você é testemunha, já deu algumas entrevistas aqui, em toda entrevista que dava, eu sempre elogiei a gestão do presidente Paulo Maia, porque acho que sim, o presidente Paulo Maia tem seus méritos de gestão, introduzir uma lógica de gestão no OAB, e os seus pontos positivos devem ser ressaltados, e eu não cansei de ressaltá-los. Vejo com a mais absoluta tranquilidade os processos políticos, nos divide naturalmente a perspectiva do POVI, eu defendo o direito de ter os presidentes anteriores que tiveram, que é o direito à sua própria reeleição, eu nunca disse que sou contra a reeleição, ninguém ouviu de mim essa promessa em campanha, nunca fui contra, estou disposto a buscar consolidar alguns ganhos, mas sem desmerecer. Eu sou muito respeitador de tudo que todos contribuíram para o OAB. O presidente Odon teve seus méritos, o presidente Paulo Maia, o presidente... Mário Porto, o Zé Mário Porto, todos os presidentes, e quem vê a minha gestão vê isso, eu chamo sempre, pus as fotos de todos esses presidentes, encontrei lá, não tinha foto de nenhum outro, coloco, valorizo, e não houve de minha parte nenhum compromisso, firmado e não cumprido. Mas eu acho que esse é produto natural do processo político, de ordem, de qualquer órgão, o Foucault já dizia, quando houver poder e houver interesses, há manifestações nesse sentido, então faz parte do jogo, eu vi que também Raoni Vita e grupo do Raoni já também manifestam, foi candidato na eleição passada, que tem um trabalho também em favor da ordem... Você vai conseguir juntar grupos, porque a eleição é meio soma, você tem condições de agregar grupos que não estavam com o Arisson Targinho no primeiro mandato? Eu tenho a alegria de perceber que várias pessoas que não estiveram conosco, estão agora conosco, manifestando interesse de caminharmos juntos, apontando eventuais falhas, apontando indicações, para que nós possamos fazer da OAB, não a casa nossa, eu não me acho o ser ungido por Deus, a ser o presidente eterno da OAB, não, eu acho que realizo uma missão, essa missão me foi confiada, eu vou submeter meu nome de novo para buscar, dentro de um coletivo de pessoas que transcendem a mim, realizar esse papel e ter me dedicado tudo, tudo e tempo a essa missão que me foi delegada, pelos meus colegas advogados e advogadas, na posição que me orgulho de ser representante de todas e de todos nessa luta comum e espero continuar assim. Nenhuma crítica é entendida como crítica injusta, é o que perceber de equívoco, vamos evidentemente corrigir. O projeto Cidade do Advogado, independente de ver aí alguns anos, desde a gestão do Paulo Maia, agora a Arisson Targinho, você vai poder falar abertamente sobre esse projeto? É um projeto que alguns te digam, olha, é um projeto só no papel, não saiu do papel e tudo, como é que está esse projeto para a gente fechar aqui, até o nosso tempo estouradozinho aqui, mas para a gente fechar? Bem rapidinho, Luiz, nós estamos tendo a alegria de realizar a maior obra da história da OAB em nosso estado, que é exatamente a Cidade da Advocacia. Quando eu cheguei na OAB, tinha um terreno comprado, que já é mérito, comprado na gestão anterior, e o que nós fizemos foi consolidar o que foi promessa, o que era sonho, tornar realidade. São 20 milhões de investimentos, a obra já começou, já está ocorrendo a obra, o presidente nacional da OAB, que é o grande financiador de todo o projeto, a OAB e o FIDA, estiveram conosco já em várias visitas técnicas. Semana passada estive lá, tenho acompanhado de perto com toda a diretoria, particularmente com o nosso diretor, secretário-geral Rodrigo Farias, essa obra e devo dizer, a Advocacia Paraibana, que sim, vamos deixar esse legado a todos nós, que é uma sede à altura da advocacia de nosso estado. Doutor Aisson Tagino, presidente da OAB, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é quem agradeço. Bom demais, vamos ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.